Nós chegamos a 90 mil inscritos e não tem uma forma melhor de eu fazer isso, a não ser vir aqui te agradecer por isso. E eu queria dividir algumas coisas que eu tô sentindo, que eu vivi, até chegar nessa marca que é uma das maiores marcas, assim, isso é um sonho, eu tô vivendo um sonho, a ficha não caiu, 90 mil inscritos. Pra muitos parece pouco, ah, tem fulano com milhões, mas eu não tô nem aí pra fulano com milhões. Eu tô aí pro Dio Quaze, que tá sentado aqui, que batalhou, que fez muitos, muitos, muitos vídeos, mais de 250 vídeos pra vocês. E chegamos a 90 mil inscritos e eu tenho muito o que falar. Bom, cara, pra você que não sabe, esse não é o meu primeiro canal, né? Eu tive um canal de Minecraft que eu não vou contar, tá? É um canal que eu tenho vergonha, aliás. Mas eu criei esse canal em 2017 com alguns objetivos em mente, né? Se você não percebeu ainda, eu tenho alguns problemas de dicção, eu sou um pouco gago, né? Nos vídeos, às vezes, fica muito claro isso quando eu tô cansado, quando é um vídeo que eu não tenho, assim, tanta certeza e tal. É um... eu fico gago, né? Então, eu criei o canal porque eu pensei, cara, eu quero unir aquilo que eu amo, que é o YouTube. Eu adoro o YouTube, eu vejo o YouTube desde muito tempo, muito tempo mesmo, com aquilo que eu também sou apaixonado, que é o Minecraft. Que é uma paixão que já dura, tipo, muitos anos, 9, 10 anos praticamente, né? E eu falei, beleza, eu vou começar um novo projeto na minha vida, eu quero aprender a falar, eu gosto do jogo, eu quero mostrar pras pessoas uma coisa diferente. Porque eu acessava os canais e eu via sempre a mesma coisa, eu queria criar uma coisa diferente, né? Então, eu criei o meu canal, chamado Deal Crazy na época, né? Que até hoje não é só na época. E aí, eu cheguei criando alguns conteúdos, assim, séries survival normal, tutorial, depois eu fui pra novidades. Em 2017, eu tive que tomar uma decisão. É, o canal tava crescendo bastante, gente, tinha 36, 37 mil inscritos quando eu parei de gravar vídeo. Naquela época já era muita coisa, tá louco? Gente, o primeiro mil inscritos, você tá doido? Não, mil inscritos foi muito difícil, ninguém te conhece, ninguém te dá valor. É, ah, YouTube pequeno não sabe produzir conteúdo, não é assim, sabe? Não é assim mesmo. E aí, eu cheguei a 36 mil inscritos, mas eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Eu tava totalmente sem grana, pra quem sabe, assim, pra você que conhece um pouco sobre YouTube, sabe que ganhar grana no YouTube, você tem que gerar muita view, muita view mesmo, pra você ganhar grana ou contrato com marca. E sério, 36 mil inscritos, você não consegue nada disso, né? Então, eu tive que tomar uma decisão que é parar, largar o YouTube. E quando eu fiz isso, foi algo assim que eu machucou, doeu muito, porque era como se eu tivesse deixando um sonho pra trás. Só que eu não tinha grana pra nada, eu não tinha onde cair morto, eu não tinha como comprar nada, eu não fazia nada, nada. Minha vida era o mínimo possível. E aquilo ali, eu tava de saco cheio, eu tava de saco cheio. Eu falei, não quero isso, eu quero mudar a minha vida. Eu não quero viver assim. Então, eu foquei na minha carreira profissional, foquei na empresa, foquei na minha empresa naquela época. E durante vários anos, eu fui batalhando. E, pra você ter ideia, eu vendi o computador, porque eu precisava de grana. E batalhando, batalhando, batalhando. Até que ano passado, eu tive uma oportunidade, durante muito estudo, durante muito tempo, de assumir um posto que eu assumo hoje, e ter uma vida mais confortável. Só que eu trabalho demais, assim. Quando eu pego uma coisa, eu gosto de pegar a coisa a fundo, de entender, de pirar naquilo, de evoluir, entendeu? E eu não gosto de ficar estagnado, entendeu? Então, na empresa, quando eu entrei, nossa, eu trabalhava muito, eu fazia jornada dupla na época. Era muito cabuloso, então era impossível eu gravar. E eu tenho que agradecer a uma pessoa, que eu acho que ela nem sabe que ela fez isso por mim, né? Na verdade, pelo canal. Que é o Stefano, que é um grande amigo. E, na época, eu tava ganhando ali, ok, um salário ok. Ele falou, Gui, porque meu nome é Guilherme, né? Você tem que investir em você, cara. Você tem que fazer alguma coisa de diversão. Quando a gente sai, você só fala de trampo. Você não fala de mais nada. Você tem que fazer alguma coisa pra você. E aí eu vi, parei, pensei e falei, cara, verdade, eu só trabalho. Eu trabalho 12, 13, 14 horas por dia. Durmo tarde, acordo cedo, batalho pra caramba. Eu preciso de cuidar de mim, sabe? E aí, o que aconteceu? Eu resolvi comprar um PS4. Comprei o PS4, comprei uns joguinhos, comecei a jogar. Que negócio. Eu falei, vem, quer saber? Eu sou do PC, eu quero comprar um PC. Aí fui juntando dinheiro, eu comprei o PC, inclusive, que era velho do Stefano, que é um PC muito bom, que é esse que eu uso hoje. E aí, eu pensei, cara, a galera pede até hoje pra eu gravar vídeo. Eu parei, eu tinha 36, hoje eu tinha, na época, 42. Vou voltar a gravar vídeo, vou voltar, a galera pede, a galera lembra de mim. A galera não me esqueceu, sabe? Isso foi muito icônico pra mim, a galera não me esqueceu. A maioria dos canais que param de gravar vídeo, perde inscrito. Nosso canal ganhou, cresceu. Quando eu falo, nossa, porque o canal não é meu, gente. O canal não é meu, o canal deixou de ser meu, desde quando tinha dois inscritos. O canal é meu e seu, que tá aí assistindo agora. E eu tô falando isso de coração, porque vocês não sabem o quanto vocês impactam nesse canal, quando vocês gostam ou não gostam de um conteúdo, quando vocês comentam, sabe? Por isso que eu sempre peço pra vocês comentarem. Mas, enfim, naquela época, eu falei, cara, eu vou gravar vídeo de Java mesmo, porque eu gravava vídeo de Java, né? E eu comecei a gravar, era dia 23 de dezembro, eu voltei a gravar, tá? Dia 23 de dezembro, véspera, véspera de Natal, voltei. E a gente foi recuperando de pouco a pouco, com muita paciência, porque o YouTube, ele sabota, né? Aliás, um canal que fica dois anos sem gravar, qual é o incentivo dele mostrar pras pessoas que seguiam esse canal que voltou realmente, né? Não faz sentido, não é confiável, né? Então, eu me reencontrei, eu comecei a gravar vídeo de Minecraft Bedrock, porque eu vi a comunidade e falava, cara, essa comunidade é muito massa, é a maior comunidade de Minecraft do Brasil, assim. Bedrock é muito maior do que Java, né? A comunidade, pelo menos. E aí eu falei, cara, essa comunidade, ela, sei lá, ela precisa de entender um pouco mais sobre o jogo, ela precisa de ver um pouco mais, porque todo mundo só faz de Java, mas tem um mundo de Bedrock aqui ser descoberto, e tem muita coisa pra ser lapidada ainda, sabe? E aí eu encontrei isso no Bedrock, e comecei, e comecei a fazer vídeo de Bedrock, falei, não vou gravar mais Java, esquece Java, tira o Java da minha frente, agora é Bedrock, a comunidade, ela merece criar dois de conteúdo que mostre a beleza que é jogar Bedrock, sabe? Porque tem muita coisa muito massa no Bedrock que as pessoas não falam, e não fazem, por desconhecimento. Ah, o Java é muito melhor, o Java é muito melhor, não é, não é. Os dois tem seus lados bons, os lados ruins, e a gente acha, a gente não acha isso do Bedrock, porque a gente não conhece Bedrock. Bedrock, a gente não pode jogar Minecraft Bedrock, como a gente joga Minecraft Java. E aí eu encontrei isso, sabe? E nesse caminho, eu encontrei pessoas fantásticas, fantásticas, fantásticas. Eu abri os membros, e aí entrou várias, várias pessoas muito legais, que me apoiaram, assim, do jeito fantástico, Fadil, faz aquilo, cara, a gente gosta muito do seu conteúdo, continua, faz isso, faz aquilo, não, por que você não faz isso? Você foi me dando ideia, foi me dando ideia, foi me dando ideia, e, nossa, eu queria muito agradecer a todos os membros, e também inscritos, porque eu sei que muita gente, eu sei que você agora, tipo, pensa, pô, eu gosto muito do seu canal, mas eu não consigo ajudar, eu não tenho grana, mas vocês me ajudam muito, se não fossem assim, esse negócio nem existiria, entendeu? Me ajuda curtindo, compartilhando, e não é só de boca pra fora, porque se não fossem vocês antes, eu não teria nem voltado a gravar vídeo, sabe? É real, é você que tá aí, entendeu? É você que tá aí, que me fez estar aqui agora. Então, o que aconteceu, cara, eu conheci, eu conheci KB, eu conheci Selisa, eu conheci o Kennedy, eu conheci Noex, eu conheci Hazi, eu conheci Jotinha, eu conheci o Anex, cara, eu conheci muita gente, muita gente, se eu for falar o nome de todo mundo aqui, a gente teve uma época, a gente teve mais de 150 membros, era muita gente, você tá doido, você tá doido, e aí, cara, é tipo assim, fantástico o apoio que essa galera me deu também, financeiro, pra eu poder comprar um outro monitor, de poder contratar um editor, agora o KB, né, o nosso editor tá com quase todos os vídeos aí da semana, o KB edita, e formar a equipe Crazy que nasceu aí. Bom, quando a equipe Crazy surgiu, a gente tava ali com 60 e poucos mil, e eu precisava de pessoas pra me ajudar, a gerenciar a comunidade lá no Discord, que aí a C chegou, cara, Selisa, nossa senhora, eu não tenho como te agradecer, por tudo que você fez, gerente de comunidade, ajuda a gente ali, a criar conteúdo, não, ajuda não, né, praticamente, cria o conteúdo, me ajuda muito a ter tempo pra gravar um vídeo por semana, que foi um desafio, um vídeo por semana não, né, um vídeo por dia, que foi um desafio gigantesco, se fosse um dia de semana não tava fácil, né, é um desafio gigantesco que a gente, a equipe pegou e tá fazendo acontecer, e tá sendo muito massa, o Kennedy também, que, cara, ele faz a Miss Kim, ele fez a Miss Kim, ele hoje é o deus do Discord, a gente joga com a gente, o KB, que também frita muito, joga muito, apesar de ser um jogador recente na comunidade, gosta de aprender, busca as coisas, faz as coisas, compartilha muito, e é o cara ali responsável também, pela criação do nosso conteúdo, o cara que junto comigo ali, tá vendo o que que tá acontecendo na comunidade do Minecraft, e tá botando pra quebrar, então, a equipe Quazes, foi um legado, foi uma coisa fantástica, que virou meu mundo de cabeça pra baixo, eu nunca pensei que eu teria isso, no YouTube, gente, canal grande tem isso, canal grande tem isso, e eu tenho isso, e, e assim, não é por grana, as pessoas não tão aqui por grana, se fosse por grana, elas não estariam aqui, o canal não dá dinheiro, entendeu, mas elas tão aqui porque elas amam, porque é o sonho delas também, não é só sonho meu, é sonho delas, e, é muito massa isso, é muito massa quando a gente se junta, essa comunidade, você que tá assistindo esse vídeo, inscrito, membro, criador de conteúdo, quem quer que você seja, é muito massa, e é por isso que eu gravo o vídeo, é por isso que eu gravo o vídeo, eu nunca pensei que a gente chegaria a essa marca, eu tô falando sério, era um sonho distante, ainda mais quando eu larguei isso, pra focar em outras coisas da minha vida, eu nunca nem pensei que a gente poderia chegar, nessa marca, mas a gente chegou, a gente chegou, e eu tô, cara, eu tô focado, eu quero, eu quero sim, mostrar pra comunidade de Minecraft Bedrock, que Minecraft Bedrock é bom, sim, é muito bom, é muito da hora, tem muita coisa legal pra gente falar, a gente tem que aprender a jogar o jogo, aprender quais são os pontos fortes, do mesmo jeito que o Java tem pontos fracos, a gente também tem, mas a gente tem pontos muito fortes, muito fortes mesmo, que a gente vai falar muito, e aquela questão, o Minecraft é um mundo, é um mundo, é um universo, né, então assim, é um universo que a gente tem que explorar, é um universo maravilhoso, gigantesco, que a gente tem que falar, e eu gosto disso, eu gosto desse hype, eu gosto dessa interação, dessa criação de conteúdo, desse conhecimento técnico, das piadas ruins, que é uma marca minha, da minha risada, que é a marca também do canal, dos meus comentários infames, nos vídeos de séries survival, e eu amo isso, eu amo isso, e é muito bom saber, que tem pessoas, que também gostam disso, que compartilham desse sonho comigo, então eu fico muito emocionado, muito feliz, muito agradecido, pelo carinho de vocês, se não fosse vocês, eu não tinha nem voltado, para o YouTube, ah, e no meio disso tudo também, veio o Michel, que é um cara sensacional, que me ajuda, a entender o canal, que me fez perguntas assim, Gil, o que você quer com o canal? Você quer view? Você quer view? Então grava isso, mas você quer só view? Ou você quer outras coisas? Eu falei, eu quero outras coisas, eu quero compartilhar, algum conhecimento engraçado, eu quero informar as pessoas, eu quero engrandecer, a comunidade de Minecraft Bedrock, é isso que eu quero, que eu vou fazer, é isso, é isso que eu quero, então, o Michel, ele me ajuda na parte estrutural do canal, sabe, e isso fez um completo, mudou muito o canal, mudou muito o canal, vocês viram que eu produzi vários tipos de conteúdo, eu estava testando, para ver o que eu gostava, o que eu não gostava, e agora, para mim, está muito claro, o que eu gosto de fazer, a linha que a gente tem que seguir, inclusive, vocês vão ver, várias novidades em breve aí, e eu queria agradecer, a todos, a todos, a Celisa, ao KB, ao Kennedy, ao Michel, a todos os membros, eu não vou falar todos os nomes aqui, porque é muita gente, a todos os inscritos, que são tipo, 90 mil pessoas, e, a você que está aí assistindo esse vídeo agora, se você não for inscrito ou inscrita, é sua chance, de me ajudar, a continuar crescendo, a continuar levando, o sonho dessas pessoas, o meu sonho, para frente, e eu conto com você, do jeito que você puder ajudar, compartilha, curte, vira membro, ou não, o importante é você estar aqui, com a gente, nessa aventura, vem fazer parte dessa comunidade, comigo, comigo não, conosco, um grande abraço, até amanhã, às 11 horas, e fui! quando você tem um sonho, você tem que pegar e fazer, se você deixar esse sonho de lado, ele vai ficar ali, batendo na sua cabeça, toda hora assim, ó, porque que você fez aquilo, porque que você fez aquilo, nossa, onde eu estaria agora, então, isso me mostrou uma coisa, tenha um sonho, pega e faz, viabiliza, tenta, se der errado, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo,